Um homem foi preso na zona rural de Manaus por torturar e manter em cárcere privado a ex-mulher. A vítima teve o cabelo raspado com uma faca, as partes íntimas queimadas, foi cortada e obrigada a beber a urina no suspeito. O homem ainda estuprou uma criança. Luiz Fernando Monteiro de Araújo foi preso ontem por moradores da comunidade do Tupé. O homem havia fugido da comunidade do Julião, suspeito de estuprar uma menina de 8 anos. Ele trancou essa criança dentro do banheiro de 5 da tarde às 9 da noite. Essa criança conseguiu fugir, ele entrava e saía do banheiro. Todas as vezes que ele entrava no banheiro, ele tocava nas partes íntimas dela. Então, na última vez que ele saiu, que ela viu que ele não trancou a porta, ela conseguiu fugir. O jovem era procurado desde novembro do ano passado, suspeito de torturar e manter em cárcere privado a ex-mulher dele, de 20 anos, em uma casa na Compensa, zona oeste da capital. A vítima teve o cabelo raspado com uma faca, as partes íntimas queimadas com um isqueiro e ainda foi cortada com um garfo. Ele tinha um prazer muito grande em ver a vítima sofrendo. Ele pegava um garfo, esquentava no fogão, queimava, todas as costas dela foram queimadas, os braços e as pernas também. Ele esmurrou tanto o rosto dela que estava desfigurado o rosto. Ainda segundo a polícia, a mulher foi obrigada por Luiz Fernando a beber a própria urina. Luiz Fernando manteve um relacionamento durante quatro anos com a vítima. Aqui na delegacia, ele alegou à polícia que passou a torturar e manter a mulher em cárcere privado depois de descobrir que havia sido traído. Ele disse que ele foi traído, que era muito ciúmes que ele tinha dela, mas nada justifica um comportamento desse tipo. Luiz Fernando foi indiciado por sequestro, cárcere privado e estupro de vulnerável tentado e seguiu para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E na manhã de hoje, duas pessoas foram presas com drogas no porto de Manaus. Os detalhes com a repórter Meisha Pema. Eurico de Lima Barbosa, de 55 anos, que trabalhava como prático em uma embarcada e Eurismar de Souza Lima, de 45, que era o comandante, foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira. Com suspeitos, foram encontrados sete tabletes, além de três porções grandes de drogas, no total de 10 quilos de maconha do tipo skunk, que vinha do município de Japurar. O material estava escondido no banco de um bote, como você vê no vídeo. De acordo com o delegado do DENARC, Paulo Maviniê, eles começaram as investigações depois de receber denúncias no WhatsApp de que essa droga viria de Japurar para a cidade de Manaus. A equipe de investigações recebeu apoio da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil de que o comandante possuía documentação falsificada da Marinha. Na ocasião, foram encontrados com o comandante documentação de identidade e carteira de habilitação para conduzir embarcação falsificada. Eurico, que era o prático da embarcação, será autuado por tráfico de drogas. Já Eurismar, que era o comandante, será autuado por uso de documentação falsa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Mê. Agora a gente fala de carnaval. Domingo foi de chuva em Manaus. Mesmo assim, muita gente caiu na folia, no esquenta da tradicional banda do Boulevard. Alisson Amaral é folião de carteirinha. Esse ano se vestiu de uma senhora idosa. Tudo para aproveitar o carnaval. E isso tem a permissão da esposa e dos filhos. É um jeito que a gente muda para extravasar, se distrair um pouco, né? Que é o médico que é o único brinco. O resto do mês é trabalho de casa, né? Esse mesmo é o dia que eu brinco com a mulher. Nesse domingão, cerca de 10 mil pessoas aproveitaram para curtir o esquenta da banda do Boulevard, que foi fundada pelos próprios moradores. Uma das mais tradicionais bandas de rua da capital amazonense. Eu espero que realmente o povo da nossa terra possa prestigiar um evento que é de todos os amazonenses. É um evento que visa exatamente o desenvolvimento cultural da nossa cidade. Os temas palpitantes que a nossa banda tem adotado mexem com os brilhos de toda a sociedade. Abre tuas portas, jaqueira querida. Uma homenagem ao prédio tradicional da faculdade de direito da UFAM, localizado no centro de Manaus. O tema quer chamar a atenção das autoridades, pois o prédio precisa de restauro. Esse compositor foi quem criou a música da banda deste ano. O prédio histórico da faculdade está precisando de reforma. A faculdade foi para o campo, mas aquele prédio não pode desabar. Aquilo faz parte da história de Manaus. Todo ano a banda do Boulevard traz um tema. Em 2018 é um alerta social. Mas será que toda essa multidão sabe disso? A arte é uma forma de também fazer política, fazer política cultural e se manifestar de forma educada e conscientizar a população. Um evento como o Carnaval, que reúne tanta gente, também é um evento para se informar, para se conscientizar. Aqui todo mundo se divertiu. Até quem vendia os adereços não parou um instante. A polícia estava ali, de olho na segurança. A banda do Boulevard vai ser no dia 4 de fevereiro. No próximo bloco, o Biblioteca Pública do Estado faz troca de livros no centro de Manaus. E esta semana começa o cadastro e recadastro de condutores escolares aqui na capital. A gente volta já. A gente volta já.